Fala galera, tudo bem com vocês? Eu acordei muito mal Mas estou ainda na Califórnia Meu amigo disse que tem um lugar que faz uma comida Hawaiian Comida de Hawaii Eu nunca provei Então vamos provar e vamos ver o que é a comida Hawaiian Vamos lá Estou aqui com meu amigo Hyeonggi Estou aqui com pessoas de Hawaii A família é de Hawaii mesmo Hyeonggi, how long have you been eating at this place? Um, forever Since when? A long time This place has been over to Taiwan? So like over 10 years then 10,000 reais com comida chico Hyeonggi, are you excited? Let's see Hyeonggi's food first Let's see what it is So we have short ribs What is that, rice? Rice And then macaroon salad And then mayo And beef ribs Costello de boi Good Good Nossa gente Então gente, vamos provar o beef ribs Olha Masio Eu escolhi salada porque precisa equilibrio, né? E short ribs E esse é macarrão misturado com mayonaise E patata bird e e e e e e e e Música Foi muito bom, gostoso Nós tentamos a comida, olha Música Angelo, você está feliz? Música Um prato custa 11 dólares e 75 Então é um pouco caro Corte este prato, mas vale a pena Muito bom, qualidade é top demais Então, comida romana é muito gostosa Eu comeria de novo Então gente, se você gostou deste vídeo Não esquece de curtir como sempre E se você é novo por aqui Não esqueça de se inscrever por vídeos no futuro E compartilhar meus vídeos para seus amigos Para me apoiar e crescer este canal E até a próxima Tchau, amigos Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau